O Japão lembra nesta quarta-feira um dia triste. Há 30 anos, um Boeing 747 da companhia Japan Airlines se chocou contra as montanhas de Guma no oeste do país, matando 520 pessoas. O acidente foi a pior catástrofe aérea da história, que envolveu apenas uma aeronave e segue gravada na memória dos japoneses. Apenas quatro passageiros sobreviveram. Ele teria hoje 41 anos, tinha apenas 11. Às vezes pensamos o que ele poderia ter se tornado, mas infelizmente continuamos pensando nele como um menino de 11 anos de idade. Por causa da minha idade, não sei por quanto tempo vou conseguir vir aqui. Agora trago meus netos e espero que eles assumam esse lugar. A investigação concluiu que a tragédia foi causada por um reparo mal feito sete anos antes do acidente em uma divisória que separava a cabine da parte traseira do avião. Todos os anos, as famílias das vítimas se dirigem ao Monte Oso Tuca para lembrar a data. O único acidente aeronáutico mais letal que este foi a colisão entre dois aviões nas Ilhas Canárias em 1977, que deixou 538 mortos. Ainda mais lembrou, né? Ainda não, sabe? Ainda não gostou do trabalho. Ainda não, sabe? Então, o que ele quer dizer que ele falante. Ainda não se deixou da esta história do futuro. Já émesi que você estiver deixou.